Olá, você acompanha mais uma edição do Vila Velha agora. Confira sobre a operação dos patinetes no município, que tem início a partir desse domingo, as obras de infraestrutura que estão sendo realizadas na cidade e muito mais. Você já pensou em substituir o seu carro por um patinete elétrico? Com ele você também se desloca de duas a três vezes mais rápido do que a pé. E Vila Velha já conta com mais essa alternativa de transporte, mas é preciso seguir regras de trânsito e tomar certos cuidados. A Guarda Municipal de Vila Velha está preparada para te proteger e te dar atenção agora com essa nova realidade do uso dos patinetes elétricos na cidade. Algumas dicas e algumas regras que você deve seguir para a sua própria segurança. Por exemplo, o uso de capacete é primordial. Uma pessoa só no patinete, nada de duas pessoas. Evite, por exemplo, o uso de animais, de trafegar com animais. Use ciclovias com segurança e em baixa velocidade. E use também um calçado fixo no pé, porque aí você vai evitar acidentes. A segurança é importante para você. Use à vontade o patinete e a Guarda Municipal vai estar sempre à sua disposição. Lembrando que nesse domingo, dia 1º, você tem um encontro marcado com a gente para acompanhar o início das operações na cidade. A gente espera você às 10 horas da manhã no encontro da Avenida Champanhar com a Gil Veloso na Praia da Costa. Muito boa a iniciativa da Prefeitura, né? E siga as dicas para andar de patinete com segurança. Com o objetivo de preparar as lideranças comunitárias para atuar com os problemas do seu bairro, a Prefeitura de Vila Velha oferece agora cursos de qualificação gratuitos. É um programa de formação continuada para as lideranças comunitárias, para que possam ajudar as suas comunidades. Vai ser trabalhado conteúdo nas mais diversas áreas. Curso de formação para empreendedorismo e inovação, oratória, formação de coaching para resultados, também captação de recursos, a previsão da nova lei de marco regulatório da 13019. Uma série de formações que permitam as lideranças comunitárias agirem e atuarem mais efetivamente nas suas ações junto às comunidades. Para participar, basta acessar o portal da Prefeitura de Vila Velha e fazer a sua inscrição no link Qualifica Líderes. Um importante convênio foi firmado entre a Prefeitura de Vila Velha e a Cruz Vermelha, em Brasília, na última semana. A parceria vai garantir para a população a manutenção de serviços prioritários em situações de conflito social. O prefeito Max Filho e os secretários de Saúde, Educação e Assistência Social estiveram em Brasília discutindo as boas práticas do acesso mais seguro para serviços públicos essenciais, desenvolvido pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha. O programa consiste na adoção de medidas para prevenir e reduzir os efeitos da violência armada que impactam os serviços públicos, como saúde, educação e assistência social, provocando a interrupção do atendimento e até o fechamento dessas unidades, quando ocorrem situações de confronto armado e toque de recolher promovido por criminosos. Nós vivemos no Espírito Santo, especialmente em fevereiro de 2017, a greve da polícia militar. E foi um momento muito difícil para nós e nós nos demos conta da importância que é você estar equipado e estar treinado para poder reagir a situações de risco, de exposição e garantir o funcionamento da rede pública de saúde, da rede pública municipal de educação e de ensino. É fundamental, mesmo em momentos difíceis e em áreas de risco também. Eventualmente, o tráfico termina decretando toque de recolher. Como reagir a isso? Como avaliar essas situações? E como reagir positivamente a elas? Sobretudo, para manter a integridade física do nosso servidor e também manter um serviço de qualidade funcionando para atender a população que tanto precisa. Durante o encontro da rede de acesso mais seguro, da qual agora Vila Velha passa a integrar de forma pioneira no Espírito Santo, o prefeito Max Filho assinou o acordo de cooperação com a Cruz Vermelha Internacional, a custo zero para a Prefeitura de Vila Velha, inclusive o treinamento dos nossos servidores. Dentre os resultados esperados do programa, estão a manutenção da oferta dos serviços à população nas áreas mais vulneráveis à violência armada, a gestão integrada entre várias secretarias e serviços e a elaboração de estratégias comuns de prevenção dos incidentes de segurança em nossa cidade. A gestão do estresse dos profissionais nas áreas mais vulneráveis e, consequentemente, diminuição da rotatividade e da dificuldade de alocação dos servidores. E, por fim, a diminuição do tempo de resposta do poder público frente aos incidentes de segurança. E tem mais obras de infraestrutura urbana sendo realizadas pela cidade. Algumas ruas do bairro Barra Mares e Ilha das Flores serão pavimentadas. Mais segurança e qualidade de vida para a população. O prefeito de Vila Velha assinou ordem de serviço para as obras de drenagem, esgotamento sanitário, terraplanagem e pavimentação das ruas de Barra Mares, na Grande Terra Vermelha. Um investimento de mais de 3 milhões de reais. Serão pavimentadas seis vias no bairro. São elas a Avenida Muriaé, a Rua Dante Michelini, a Rua Santo Antônio, a Rua Bandeirantes, a Avenida Celso Vasconcelos e a Rua Santo André. A obra, que já vem sendo executada, é um resultado do convênio entre a Prefeitura, a Caixa Econômica Federal e o Ministério do Desenvolvimento Regional. Serão dois quilômetros de vias entregues. E mais uma ordem de serviço foi assinada nesta semana. A obra de drenagem e pavimentação da Rua Pedrolino Nascimento e Ilha das Flores. Com investimento de mais de 800 mil reais, a obra tem expectativas de conclusão em 150 dias. Serão 540 metros de vias drenados e pavimentados. A obra foi eleita como prioridade no orçamento participativo. As obras de drenagem e calçamento de vias foram apontadas como prioritárias pela população nas assembleias do orçamento participativo realizadas pela Prefeitura em cada região da cidade. E são também prioridade dessa gestão. E as obras seguem para atender a demanda da população. Em Rivera da Barra, por exemplo, as obras da unidade de pronto atendimento do bairro foram retomadas. E a unidade já estará pronta para atender a comunidade no próximo ano. Cerca de 200 mil atendimentos por ano. Este número de pessoas é maior do que o total da população da grande maioria dos municípios capixabas. Pois é, com essa comparação, nós podemos ter a ideia da importância da unidade de pronto atendimento de Riviera da Barra. É aqui na UPA de Riviera da Barra, onde todos os moradores da região 5 de Vila Velha vão poder encontrar o melhor do atendimento em saúde. Tudo perto de casa, com conforto e sem precisar de pegar ônibus em busca de médico no P.A. da Glória ou no P.A. de Cobilândia. A obra paralisada por anos ganhou força em agosto, quando o prefeito da cidade comandou o ato de retomada das obras da UPA de Riviera da Barra. A conclusão das obras e a inauguração estão planejadas para o próximo ano. E a Prefeitura de Vila Velha se reuniu com membros do Conselho do Parque de Jacarenema para discutir sobre o local, hoje em propriedade do Estado. O Parque de Jacarenema foi tema de encontro entre a Prefeitura de Vila Velha e os conselheiros da área para exposição das questões jurídicas referentes ao local. Há uma pendência antiga entre a reserva, que é estadual, e o Parque Natural de Jacarenema, que é fruto de uma lei municipal. Há uma série de problemas que resultam dessa sobreposição e de uma história de uma região que já havia sido objeto de loteamentos, etc. E nesse tempo, houveram algumas ações judiciais e em uma delas, o Estado do Espírito Santo foi condenado através de uma ação movida pela família proprietária da grande parte da área do parque numa ação de desapropriação indireta. E essa ação transitou em julgado e de forma que o Estado hoje é o proprietário da área. E o município não pode desapropriar o Estado. E é importante que a gente conheça detalhes desses processos, especialmente os membros do Conselho do Parque, porque Jacarenema é a nossa Amazônia de Vila Velha. Essas são questões jurídicas relevantes. Elas precisam ser enfrentadas pelo Conselho do Parque, pela administração pública, através da Secretaria de Meio Ambiente, a fim de que nós possamos, no futuro, ter condições de promover a efetiva instalação e materialização do Parque Natural Municipal de Jacarenema. Além da Escola de Jário Gonçalves Lima, que foi inaugurada na manhã desse sábado, outras duas unidades escolares já estão com as suas obras avançadas. A nova Unidade Municipal de Ensino Fundamental de Alvorada terá capacidade para atender 480 alunos. Já no bairro Alecrim, a Unidade Municipal de Educação Infantil vai garantir a matrícula de crianças de 0 a 3 anos. As obras têm previsão para serem entregues ainda este ano. Os detalhes da inauguração da nova escola você confere na próxima edição e em nossas mídias sociais. Conecte-se com a gente e compartilhe as boas notícias. A gente se vê. Tchau!